Música Fala galera, aqui é o Expedito Hoje eu vou trazer um vídeo de como desfragmentar o HD do Playstation 3 Primeiro passo, segundo o meu TP ali que tá na tela do PC É desligar o console, você sabe desligar né cara Você aperta aí uma vez, ele vai desligar Como minha TV é Sony, ela desperta junto com o videogame, então ela vai pra algum canal de TV agora E tá, agora a gente vai apertar, segurar na verdade, o botão ligar O console vai ligar e desligar Vai ficar vermelhinho já já Desligou Agora a gente vai fazer o seguinte Vai segurar Até escutar dois bips consecutivos Pronto Ele vai ligar agora Vou botar aqui pra TV Esse é o modo de segurança do Playstation 3, tá Então tem que estar conectado com o USB do controle Vai te dar essas seis opções A primeira delas é reiniciar o sistema A segunda é restaurar as configurações padrão A terceira é restaurar o sistema de arquivo A gente vai restaurar o sistema de arquivos Que é a opção que desfragmenta Que faz isso que eu acabei de falar Tenho reconstruir, recriar o banco de dados Mas eu nunca fiz, então não vou aconselhar Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá Vamos restaurar o sistema de arquivo Você não vai perder nada aqui, tá Ele só vai desfragmentar Vai demorar um picadinho aí A gente vai abrir a Dash A XMB Vou plantar aqui no outro PS Tá Continua Ó, o meu no caso tá corrompido E vai ser restaurado Demora um tempinho aí, mas Dependendo da situação do teu HD, né Do teu sistema Demora demais O meu Fiz de semana retrasado, eu acho Quem me ensinou isso Foi um brother aí Do fórum MyPS Team Na verdade, esse tutorial é dele, tá Eu só tô gravando um vídeo Explicando como é que faz Não vale dizer que eu copiei A ideia do cara é que eu não copiei Eu só tô Só gravei um vídeo pra mostrar como é que faz Fora o MyPS Team Quem não conhece o MyPS Team Na verdade é É um ranking, né Como é que eu posso dizer É um site de ranking de troféu Sabe aqueles obcecados por platina Tipo eu Pois é, lá é isso Tá restaurando Desculpem pela qualidade do vídeo aí Eu não tenho uma câmera tão boa Mas Do seu lado dá pra quebrar um galho bacana Para a galera da Alvanista aí Eu vou estar postando na minha timeline Isso E o Autor dele, tá Alvanista também Pra quem não conhece É um Puta site do caralho Uma rede social pra jogador E eu tô lá quase todo dia Fazendo meus check-ins Olha que foram jogando ultimamente Meu Metal Gear Ah, meu Metal Gear Feito isso Tá aí Outra coisa também Faz isso aqui Pra quem não sabe apagar as mensagens Você Se eu logar aqui Isso Você vem aqui na caixa de mensagens Canela, né Vai em recebidas Aperta em excluir Aperta triângulo Vai abrir essa lista aqui Enviados Aperta triângulo No caso não vai aparecer Os avatars dos seus amigos De primeira Porque o sistema vai recarregar Isso aí tudinho Tá É isso aí Espero que tenha ajudado vocês A melhorar um pouquinho O desempenho Do console Espero que vocês tenham Curtido o tutorial Não deixem de se inscrever No canal Que raramente Raramente não De vez em quando Eu trago uma coisa boa Pra vocês Dê seu like Compartilhe Nas redes sociais Pra ajudar a galera Valeu Falou Fui